Imagine que você chega assim com o seu cachorrinho, não esse, esse aqui da Zanza, numa loja especializada. E aí você encontra de tudo um pouco. Mas e se eu precisar de um modelo pra tosa do meu cão? Antônio Teixeira, socorro! Eu quero tosar o meu cãozinho, mas eu quero um modelo. Tem ou não? Tem. Hoje nós temos modelos que podem fazer na raça que o profissional quiser. Nós estamos falando do dog model, que é uma moda que surgiu primeiro no Japão, na China. Primeiro na China. E os americanos compraram a ideia e agora está chegando no Brasil. Olha o que os chineses inventaram. É um cão sintético, certo? É um cão sintético. Esse pêlo vem nesse formato rosqueado e a gente abre ele com uma escova. E depois disso a gente dá o formato na raça que a gente desejar. Aqui no caso, um profissional especializado em tosa pegou um animal sintético como aquele primeiro que nós mostramos e praticou pra chegar nesse perfil. Ele criou a tosa padrão do poodle, que é a tosa que a gente utiliza nos poodles. E aí o cliente que vem até a loja vai escolher uma tosa maior, menor, mas visualizando o padrão da raça. Então ele não vai ter a dificuldade de escolha. Cada raça tem um padrão de tosa. Cada raça tem um padrão de tosa. A Zanza é a mamãe da... Negra. Que tem quantos meses? Um ano? Um ano e sete meses. Tá. Quando você, por exemplo, nas próximas vezes que você for submeter lá a tosa, você já vai usar, por exemplo, o dog model? Claro, com certeza. A negra, ela tá com a tosa bebê, né? É o padrão que eu sempre deixo ela. Uma tosa mais baixa, mais fácil da gente estar cuidando. Você não arrisca tosar em casa, né? De jeito nenhum. Só com o profissional. Como é que você descobriu que tinha um campeonato acontecendo? Hoje, em Uberlândia, na internet, você descobre tudo. Essa divulgação tá sendo muito grande. Tudo abaixo da internet. Um campeonato que tem uns cinco anos no Brasil e em São Paulo. Então, os tosadores, a maioria, no Brasil todo, tentam mandar todo mês a foto do seu cachorro tosado pra tentar participar desse campeonato. Agora, você é finalista junto com quantos outros participantes da modalidade dog model? Ao todo são sete. Mas eu fui o primeiro. Aí, em Uberlândia, por enquanto, já tenho eu. A chance de trazer o troféu pro Cerrado é grande. É grande, é grande, é grande, é grande. Estamos aí. Tem torcida, Carlos? Tem. Família, amigos, todo mundo doido esperando. Se Deus quiser, a gente atrasar esse troféu pro Uberlândia.